E tem algumas ideias que possuem orgasmo e que são menos, menos, porque as anorragas mágicas têm mais prazer do que elas. E é isso aí. Posso ouvir mais uma palavra mais antiga? Agora não. Bom, a pílula é um método bem conhecido, mais usado, e a forma dela são hormônios que impedem a mulher de ovular. Ou seja, a mulher no ovulando tem como haver feculação. Bom, a pílula é a seguinte forma, normalmente ela vem com 28 comprimidos. A mulher quando ela para a menstruação, ela começa a tomar o primeiro, aí vai 28 comprimidos, quando ela para de tomar a menstruação 10. Existe também um método chamado diafragma. O diafragma, eu gostaria de desenhar, mas tem alguém, tem um provasso ouro. Se manejou o útero, isso aqui é o zolvato. Ou seja, isso aqui é o diafragma. O diafragma é uma estrutura de plástico e ela é introduzida bem na ponta do útero. Ou seja, quando há o hábito sexual, os pernos não passam. Então, ele não encontra esses óculos que futuramente descem para encontrar o óculos. Então, o diafragma impede. Existe também o DIU, que é outro método anticoncepcional. Ele é um T. Esse DIU tem uma estrutura de cobre aqui. E esse cobre não impede que o esperma suba. Ou seja, quando o esperma chega aqui, emanaça o esperma. Bom, também tem a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método bem, digamos, de emergência. O procedimento da pílula do dia seguinte é o seguinte. A pessoa que toma a pílula do dia seguinte, ela toma 12 horas ou até 74 horas depois do hábito sexual. A pílula do dia seguinte é uma alta dosagem de hormônio. Eu não concordo com a causa disso. Bom, entra o esperma, entra, né? A pessoa, quando o óvulo é fecundado, a pílula do dia seguinte faz uma parede no útero que não deixa o óvulo se fixar no útero. Quando o óvulo não se fixa no útero, o embrião não desenvolve, ou seja, ele não volta. Esse é o procedimento da pílula do dia seguinte. Bom, o método mais fácil, mais utilizado é a camisinha, né? Eu consegui a camisinha, como eu já falei. Aí aqui explica como é o procedimento da camisinha. Vai apontando. Bom, aqui está mostrando, né? Acho que todo mundo já sabe como é que é colocada a camisinha masculina. Acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe um pouco. Aí aqui está mostrando um pouco mais ou menos. Agora, a pílula, alguém quer ver? Bom, a camisinha feminina não é um método muito usado, mas é tão eficaz quanto a camisinha masculina. A camisinha feminina, existe um falso que todo mundo olha assim, não é mais fenelógica, né? Ele, pra ser colocado, é o segundo. Tá aqui a camisinha, né? A mulher tem que dobrar e introduzir dentro da vagina. Lá, quando ela estiver lá dentro da vagina, ela vai abrir esse arco que tem aqui, ele vai abrir. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Vai tampar isso aqui. Então, esse pedaço, esse arco que fica pra fora, com a penetração, eu não vejo que os pernos sumam. É isso que vocês têm que dar. Cabecinha feminina, alguém quer ver? Agora eu vou falar, a AIS, ela é pega através da pessoa que tem AIS, através do sexo na boca, sexo na vagina, sexo anal, que o mundo sabe o que é que é. Uso de cirícita por mais de uma pessoa, grandes fusões de sangue contaminada. A mãe que é contaminada, né? Passa por um filho durante a gravidez ou no parto. E, por vezes, que furem ao porto sem ser servidor de tal. É aqui que não pega. Através do suor não pega as raios. Beijo no rosto, apeito de mão, abraço, sabonete, guaios ou alguma coisa assim. Talheres, copos, picadas de inseto, não tem lógica. Assentos de ônibus, piscina, banheira ou doação de sangue. Ou pelo ar, né? Obrigado. Obrigado.